O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional para Altamira, no Pará, onde na segunda-feira uma rebelião na unidade prisional deixou 58 mortos. Quem tem os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A Força de Intervenção Penitenciária vai atuar no Pará e por pelo menos 30 dias. A autorização foi publicada numa portaria hoje no Diário Oficial da União. E de acordo com o Ministério da Justiça, a Força vai atuar na guarda e vigilância de presos. A decisão atende um pedido do governador do Pará, Hélder Barbalho, diante de uma rebelião provocada por uma briga entre facções rivais no presídio de Altamira. Mais um corpo foi encontrado ontem no local e o número de mortos já chega a 58. 16 dos presos envolvidos nesse massacre começaram a ser transferidos ontem para Belém. Pelo menos 10 deles vão para presídios de segurança máxima cedidos pelo governo federal. O número de profissionais envolvidos nessa força-tarefa não foi divulgado pelo Ministério por questões de segurança. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.